Agora uma história que parece novela e que tem causado muito sofrimento para a dona Jeruzá, moradora aqui do Distrito Federal. Ela descobriu, vejam só, que a filha dela foi trocada há sete anos, logo depois do parque, no Hospital Regional de Pó-Naltina. É nisso que acredita essa senhora. O GDF já foi condenado pela troca das crianças, mas recorreu da decisão. O drama da dona de casa, Jeruzá Fernandes Ferreira, começou no dia 14 de maio de 2014, quando ela deu entrada na maternidade do Hospital Regional de Pó-Naltina, para dar à luz a uma menina. Volta de 5,50, ela nasceu. Aí os médicos levou para limpar, né, a enfermeira, por volta de 20, a meia hora, me devolveu. Ao retornar para casa, após o parto, Jeruzá conta que aguentou muitas humilhações dos vizinhos, que diziam que a criança não era a filha verdadeira dela. Os vizinhos já diziam assim, ah, você é clarinha, o pai dela é claro e a bebê é mais escura. Mas a minha família tem várias cores, tem pessoas morena, negra. Então, eu não levei isso a conta. O que contava era o amor de mãe por a minha filha, não importa a cor. A notícia que ela não gostaria de receber veio quando o ex-marido decidiu se separar e fazer um exame de DNA escondido para não pagar a pensão. Para a surpresa de todos, a menina não era filha de nenhum dos dois. O pai dela pediu por ela ser mais escurinha, ele pediu o exame de DNA, entendeu? Na verdade, ele já levou o exame de DNA, ele pegou a bebê, sem a minha autorização, levou ao laboratório o SEIB e fez o exame. Já levou, chegou lá já pedindo a negatória de paternidade. Perante a justiça e o Ministério Público me escandalizando, a minha honra, a minha moral e todas as coisas que vêm a me defamar. Aí eu fiquei desesperada, sem chão, porque eu como mulher eu tinha certeza que ele era o pai. Não tinha como ele não ser, a não ser se houve um erro na maternidade, como eu busquei os meus direitos e provei perante a justiça e perante a sociedade. Após o primeiro resultado, a dona de casa fez outros exames, inclusive um a pedido do Ministério Público. Agora, Jerusa se prepara para mais um, dessa vez a pedido da Polícia Civil do Distrito Federal, que começou a investigar o caso. Para a mãe que não consegue dormir direito, pensando onde está a filha biológica, fica o desespero e a busca pela verdade. Eu espero a verdade, né? Eu espero encontrar outra criança, ter conhecimento, conviver, para nenhuma outra família passar o que a gente está passando, que isso afetou todo mundo. Afetou os meus pais, que já são idosos, ele afetou. Hoje em dia eu não tenho sono para dormir, eu já engordei por mais de 20 quilos, só de desespero, estresse, entendeu? Afetou o meu esposo, o meu atual esposo hoje. Então, são várias coisas inesperadas, né? Que a gente não estava preparada. Então, ninguém está preparado. Então, isso é um erro que a gente não pode deixar impunho. Dona Jerusa, emocionada, fala que ama a filha que não é biológica e que ela cria desde o nascimento. A menina hoje está com 7 anos de idade. Penso muito como está sendo criada, educada, se tem amor, se tem carinho e como se alimenta, entendeu? São coisas de mãe que a gente sempre faz essa pergunta e não tem resposta. Eu não tenho essa resposta. Ainda de acordo com a dona Jerusa, o GDF nega que tenha havido troca de bebês no hospital. No entanto, em agosto deste ano, a Justiça do Distrito Federal entendeu que a substituição da criança ficou comprovada e determinou o pagamento de 300 mil reais por danos morais. O processo corre em segredo de justiça. Quero sim. Eu quero que ele repara, não só por mim, mas pelas outras famílias, entendeu? O que eu estou passando é muito doloroso. Então, eu não quero que nenhuma outra família passe o que eu estou passando, o que eu estou sentindo na pele, entendeu? A Secretaria de Saúde afirma que não foi notificado oficialmente sobre o processo. A pasta ressalta ainda que está à disposição da Justiça para os devidos esclarecimentos. Já a Procuradoria-Geral do DF informou que recorreu da decisão. Mas para a dona Jerusa, não há dúvidas que houve a troca dos bebês. Tenho certeza que houve troca de maternidade no Hospital Regional de Pluraltina, dia 14 de maio de 2014. A Polícia Civil do DF já começou a investigar o caso. Inclusive, um novo pedido de exame de DNA foi solicitado para a dona Jerusa, que veio até o Instituto Médico Legal aqui da capital para realizar esse procedimento. Ainda de acordo com investigações por parte da 16ª Delegacia de Planaltina, região administrativa aqui do DF, a investigação segue no sigilo absoluto. Tudo por conta da idade da criança. Mas só que para a dona de casa, a dona Jerusa, a saga continua. Porque agora ela quer saber a verdade. Onde está a filha biológica? Continuo para saber onde está a minha filha biológica e o porquê que levou à troca dos bebês. Porque tem a ponceira, tem várias coisas de identificação. O porquê fizeram isso comigo? Para trocar a minha filha por outra. Então, eu quero saber o porquê. Eu quero resposta. Para nenhuma família está passando o que a gente passa hoje. Gente, que história! Imagina você, minha amiga telespectadora. Está casada com seu marido. Vocês têm uma criança, uma filha. Aí os vizinhos começam a falar que pela cor da menina parece que não é filha de vocês. Aí em algum momento, o seu marido, vocês se separam, desconfia que a filha não é dele. Pega essa criança sem você saber, vai fazer um teste de DNA, realmente não é filha dele. Mas você fala, eu não traí esse homem. Tem que ser filha dele. Se não é filha dele, é porque não é minha filha também. Vai você fazer o exame de DNA e descobre que realmente a menina que você cria há sete anos, entendendo que saiu de você, não é a sua filha biológica. É novela isso. Que coisa impressionante. Para entender as questões legais que envolvem um enredo desse, que mais parece de filme, a gente recebe agora o advogado Max Kolbe. Ô Max, para começar, vamos falar da confiabilidade do teste do DNA. Se o teste diz que ela não é a mãe da criança, não tem muito como a gente duvidar, né? É um teste confiável. Boa tarde para você. Boa tarde, Felipe. Sem sombra de dúvida. É uma questão científica. Se o teste de DNA disse que ela não é a mãe, pode até fazer um novo teste apenas para fins de certeza. Mas dificilmente o resultado será diferente do primeiro teste. Agora, é o seguinte, se essa mulher está dizendo que o teste deu que ela não é a mãe da criança e o governo está insistindo na tese de que não houve troca, isso só seria possível se essa mulher estivesse agindo de má fé e que ela mesma tivesse trocado essa criança no hospital, o que não é muito crível, né? Num enredo desse. Talvez seja por isso que a justiça tenha dado a condenação em favor dela. Felipe, questões como essas são extremamente complexas a serem solucionadas no âmbito do Poder Judiciário. Além da questão afeta a indenização, como ficou demonstrado o erro do próprio governo do Distrito Federal, surge também nesse redo possíveis questões voltadas ao direito penal e eventuais crimes cometidos. Além do mais, há uma discussão muito maior nesse caso específico, que inclusive deverá ser solucionado muito em breve pelo Supremo Tribunal Federal, que é o fato de se discutir, cabe então ao Poder Judiciário determinar que o governo entregue para essa família todos os prontuários médicos de todas aquelas pessoas que tiveram filhos naquele hospital, naquele dia, naquela semana, poderia então o Poder Judiciário compelir e obrigar que todas aquelas famílias venham a realizar o teste de DNA, se descobrirem quem é a verdadeira filha dela, caberia então a troca das crianças? Então perceba que a questão é tão complexa que no nosso ponto de vista caberia então ao Poder Judiciário em descobrir no paradeiro da Real, filha dela, em trazer uma discussão para o próprio núcleo psicossocial do tribunal, para tentar, se eventualmente não tiver cometido nenhum crime, se foi um erro do próprio governo do Distrito Federal, trazer aí uma harmonia entre as famílias para que elas convivam, ou eventualmente tomem uma decisão conjunta para o bem dessas crianças. Porque a gente não pode esquecer que de fato a dona Geralda possui uma filha, e essa filha ela estar com ela, já possui laços de carinho, de amor, de afeto, e não tem como mais falar para uma criança de 7 anos de idade que ela não é a mãe dela. Então deve-se explicar, levando em consideração o melhor interesse da criança, que olha, você é minha filha, mas por uma questão de erro do governo do Distrito Federal aconteceu isso. Mas é uma questão tão complexa que pode então o Poder Judiciário ser submetido em um determinado momento, ter de decidir algo com relação a isso. Se haverá a troca dos nomes nas certidões de nascimentos, quem eventualmente será obrigado ou não a pagar uma pensão alimentícia, como a dona Geralda teve esse problema. Então é uma questão, Felipe Malta, tão complexa que aí terá que aguardar a bem da verdade, um posicionamento dos tribunais, eventualmente das instâncias superiores, até o Supremo Tribunal Federal, porque sem sombra de dúvida haverá uma colisão de direitos fundamentais, de um lado o direito à informação da dona Geralda, da dignidade da pessoa humana dela, da filha dela, de eventualmente descobrir o que aconteceu, quem é a verdadeira filha dela, e do outro lado a família também, eventualmente da filha biológica da dona Geralda, que está com ela, de não querer se submeter a um teste de DNA, de não querer colocar a filha numa situação tão difícil e delicada como essa. Então é um caso, lamentavelmente, muito complexo, mas é um caso que existe, e o poder judiciário, as autoridades públicas, de um forma geral, tem que dar uma solução para isso. Ô Max, eu estou aqui pensando que essa história definitivamente não acaba aqui, você trouxe um monte de desdobramentos que podem acontecer. Agora, se a filha da dona Jerusa que está com ela, a gente já sabe que não é a filha biológica dela, todas as mulheres que naquela mesma data, sete anos atrás, tiveram filho no Hospital Regional de Planaltina, e que estão assistindo a gente agora, que estão tomando conhecimento dessa história, começam a ficar com uma pulga atrás da orelha. Existe uma outra família que está com uma filha biológica que não é a deles também. Então, essa pessoa que talvez esteja nos acompanhando nesse momento, e que talvez tenha convivido com essa dúvida, por qualquer razão que seja, porque vê uma filha que não parece nem com a mãe, nem com o pai, nem com ninguém da família, e que conviveu o tempo todo com essa pulga atrás da orelha, mas pensou, não, é coisa da minha cabeça. Essas pessoas agora também podem, eventualmente, procurar a justiça e talvez requerer a confirmação de que aquela criança que está com eles é realmente uma filha biológica. Isso procede? Procede. Seria mais fácil, inclusive, procurar a dona Geralda, a própria polícia civil, para tentar solucionar isso amigavelmente. É sempre o melhor caminho. Então, esse é um caso muito complexo, que, inclusive, deve ser solucionado para o melhor interesse de todos, de todas as famílias, das crianças, e espero que isso não mais aconteça, porque gera tantos desdobramentos que interferem na vida dessas crianças, dessas famílias, que é bem da verdade, o governo do Distrito Federal deve tomar mais cuidado, mais cautela, para que isso não ocorra nos hospitais públicos, não apenas do Distrito Federal, mas, de forma geral, do SUS por todo o Brasil. Me confirme só se eu talvez não tenha ouvido certo no ponto. É 14 de maio de 2014. 14 de maio de 2014 foi a data de nascimento dessa menina, possivelmente o dia em que outra criança, talvez do sexo feminino também, porque a gente está supondo aqui que a troca tenha sido de bebês, mas não é possível que um era menino, o outro era menino e as mães não soubessem. Aí fica muita novela, né, para o meu gosto. Mas 14 de maio de 2014 pode ter acontecido uma troca de bebês no Hospital de Planaltina, e existe uma outra família com uma criança dentro de casa que não é uma filha biológica. Ô, Max, quando a gente tiver novas informações sobre esse caso, eu peço que você volte para ajudar a gente a entender, porque é uma questão jurídica muito complexa para a gente entender sem a sua ajuda, viu? Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição, Felipe. Ótima tarde. Valeu, obrigado. Obrigado.